...legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência registra a presença das deputadas e dos deputados... Deputados Wendel Mesquita, o grego da Fundação, a deputada Marli, e o doutor Raul Belen, e o deputado professor Wendel. A presidência informa que não há a ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Mas eu não posso falar dessa reunião. Não, mas não pode ficar. É rapidinho, então o senhor já volta para a rua. Certo. Registram-se as candidaturas dos deputados doutor Maurício e professor Wendel para presidente e do deputado grego da Fundação para vice-presidente. Por se tratar de assunto... Muito bem, só uma parte aqui, deputado doutor Maurício. Só manifestando aqui, quero agradecer a Casa, a assessoria, pelos quatro anos que a gente teve à frente aqui da comissão, como presidente, e dizer que eu fiz aqui um requerimento de acordo, conforme um acordo que a gente tratou, tanto com o líder de governo quanto o presidente também, da gente dar continuidade a essa comissão. Mas, devido a uma construção partidária que foi feita na Casa, acabou que, na reta final, na definição das presidências da comissão, houve aí um compromisso com o doutor Maurício, por parte do bloco do governo, também por parte do líder de governo. Então, mediante a isso, eu vou fazer aqui a retirada do requerimento em respeito a esse acordo partidário, sabendo que essa Casa é uma Casa de acordo, é uma Casa realmente de construção, e eu tenho certeza que essa comissão, na sua presidência, doutor Maurício, pelo seu histórico, pela sua história, pela sua área de atuação, será muito bem presidida e os trabalhos serão muito profícuos e surtirão grandes efeitos para a sociedade mineira. Então, conta comigo, como membro dessa comissão, para que a gente possa dar continuidade. Quero parabenizar também nosso deputado grego, que assumirá a vice-presidência dessa comissão, agradecer ao deputado Duarte Bechir, que foi vice-presidente por muito tempo, foi presidente e depois vice na nossa gestão, e dizer, grego, que você tem dentro da própria família um histórico de defesa, um filho com síndrome de Down. Então, eu tenho certeza que tanto o doutor Maurício, por atuar na área como médico, e você tendo dentro da própria casa essa experiência, essa vivência, essa comissão estará muito bem representada. Mas fica aqui esse registro, dizendo que, das próximas vezes, deputado Raul Belém, Vossa Excelência, que foi líder de governo nessa casa, que é importante a gente ter cuidado com esses acordos, porque ninguém é obrigado a dar a palavra, mas, uma vez que a palavra é dada, ela tem que ser cumprida. Então, eu estou fazendo isso em respeito ao doutor Maurício, em respeito ao que foi combinado, mas houve realmente uma falha, e ontem eu levei isso ao líder de governo, Gustavo Valadares, pessoalmente, antes de manifestar aqui nessa comissão, eu levei a ele esse manifesto, dizendo que a gente tem que ter cuidado com os acordos que são feitos. Uma vez, quando você dá a palavra, você não pode voltar atrás e mudar isso. Mas o doutor Maurício não participou desse combinado, então, isso a gente vai resolver com o líder de governo, e já puxei a orelha dele. Então, agora é dar seguimento e os trabalhos continuando aí na comissão, e conta comigo. Viu, doutor Maurício, como membro efetivo. Agradeço ao professor Wendel. A retirar do requerimento. E eu parabenizo pela grandeza que ele está tendo nesse momento. Eu não participei dessas conversações a quais ele se refere, mas eu acho que ele tem alguma razão, sim. Mas vamos em frente, parabéns pela sua grandeza, e vamos continuar os trabalhos. Na realidade, como ele diz que eu sou do ramo, o grego tem um problema na família, e eu tenho um problema que eu sou, graças a Deus, não é um problema. Eu sou especialista, médico especialista em ortopedia e traumatologia. Trabalhei a vida inteira tentando corrigir as deformidades, muitas vezes genéticas, congênitas, fiz muita cirurgia, e nesse ramo, uso de aparelhos. Então, eu tenho larga experiência nesse setor. Estou me sentindo em casa para tocar esse assunto aqui para frente. Por se tratar... Então, vamos registrar aqui a candidatura do deputado, doutor Maurício, para presidente, e do grego da fundação, para vice-presidente. Por se tratar de assunto do meu interesse, haja visto que sou candidato à presidência da comissão, passo à presidência, ao deputado grego da fundação, para conduzir o processo de votação para o cargo de presidente. Uma boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero cumprimentar os colegas, deputados e deputadas aqui presentes, a deputada Lúdi Falcão, deputado Raul Belém, deputada Marli, deputado doutor Maurício, deputado professor Wendel, e também deputado Leleco, que muito nos honra nesta comissão. Dando início aos trabalhos, a presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que também obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência dá início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente. Agora, a candidatura do doutor Maurício para o cargo de presidente. Em qual candidato vota o deputado doutor Maurício? Doutor Maurício. Só tem um candidato. Em qual candidato vota o deputado professor Wendel? Doutor Maurício. Em qual candidato vota o deputado Raul Belém? Meu voto para presidente doutor Maurício. E numa auto-pergunta para mim mesmo, em quem que eu voto? Doutor Maurício. Encerra-se a votação, proclama eleito para presidente o deputado doutor Maurício, a quem passo a direção dos trabalhos. Uma salva de palmas. Eu agradeço a todos os colegas por acreditarem na minha pessoa e votarem em mim e vou fazer de tudo para que essa comissão traga ótimos resultados e muitos avanços para a população mineira. Muito obrigado a todos vocês. A presidência, então, vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, o candidato grego da fundação ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Voto no grego da fundação. Como vota o deputado professor Wendel? Também voto para vice-presidente no amigo deputado grego da fundação. Como vota o candidato grego da fundação? Acompanhando os meus colegas, eu voto em mim mesmo, grego da fundação. eu, como presidente, deputado doutor Maurício, declaro também o meu voto ao deputado grego da fundação. Então, proclamo eleito para vice-presidente, encerra-se a votação, todos já votaram, então, proclamo eleito para vice-presidente o deputado grego da fundação. Há quem imposto nesse momento e peço uma salva de palmas. Eu gostaria de apenas também registrar a presença do deputado coronel Henrique, que se faz presente e muito nos honra. Muito obrigado pela confiança depositada e me coloco à disposição com muito comprometimento. É uma causa, professor Wendel, o senhor que já foi presidente dessa comissão por muitos anos, uma causa que precisa envolver toda a sociedade. Inclusão não é apenas um desejo no campo da teoria e precisa de muito empenho, precisa de muito amor. Eu, como pai, meu caçula hoje com 14 anos, é portador de síndrome de Down, mas graças ao estímulo, graças a todo o apoio que ele vem recebendo desde o seu nascimento, vem a cada dia se tornando um cidadão independente, frequenta escola regular, com todas as limitações dele, e é essa experiência que eu trago para esta comissão, para essa casa que é a casa do povo, para que, através de muito diálogo, de muito debate e de uma busca incansável, toda ela norteada pelo amor ao próximo, pela inclusão sem limites e pela solidariedade, que eu quero colaborar para que a gente avance. E fica aqui registrado, aos nobres colegas e demais presentes, um diálogo que eu já tive com o nosso presidente da casa, deputado Tadeu Filho, para que essa casa se debruce sobre uma experiência que tivemos recentemente entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Instituto Humano-Dau, onde já foi assinado um convênio. E hoje, no Tribunal de Justiça de Minas, professor Wendel, nós já temos dez pessoas portadoras de síndrome de Dau, laborando, trabalhando, mostrando a sua capacidade de também servir a sociedade. e que fique esse exemplo para que o nosso presidente seja o presidente que venha também ser inovador, que abrace a inclusão de fato e que a Assembleia também possa seguir esses passos, abrindo um diálogo para a gente tentar viabilizar espaço para que portadores de síndrome de Dau possam também uma vez qualificados e capacitados contribuir laborando aqui nessa casa para atender os mineiros e mineiras de todos os cantos de Minas Gerais. Obrigado a todos. Declaro, aproveito a oportunidade e declaro empoçado como presidente o deputado doutor Maurício a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado ao deputado grego. As palavras dele foram muito interessantes. A inclusão social realmente é importantíssima não só para portadores de síndrome de Dau mas para muitas outras deficiências. Às vezes são deficiências parciais. A pessoa pode conviver muito bem e deve conviver com toda a sociedade. Então vamos trabalhar nesse sentido. Eu acho que nós vamos trazer muitos ganhos às pessoas portadoras de deficiências se Deus quiser. Muito obrigado. Eu gostaria então de indagar aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias. Nós inicialmente marcamos aqui as terças-feiras às 15h30 no plenarinho número 3. Todos vocês querem opinar ou estão de acordo? De acordo. De acordo. Raul, de acordo? Raul. Então fica então marcada fixado para todas as terças-feiras às 15h30 no plenarinho número 3. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de parlamentares determina a livratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.